Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tô iniciando mais um vídeo aqui para o canal e hoje é um vídeo de rotina, porque eu sei que vocês adoram. Então, hoje é sábado, agora é em torno de umas 4 e meia da tarde. Eu cheguei 2 horas do trabalho, tomei um banho e fui dormir. Aí, depois eu acordei umas 4 horas, aí só levantei, fui comprar pão e voltei para gravar com vocês. Hoje, gente, vai dar uma organizada básica nessa casa. O ventilador está aqui, ó, porque eu estava dormindo, eu estava dormindo aqui no sofá, estava com essa almofadinha e tal, estava dormindo quando eu cheguei. Aí, agora a gente vai organizar aqui, estou pretendendo fazer sopa de feijão e vocês vão poder acompanhar tudo, tá? Vamos lá! Eu vou dar uma mostrada real de como está a casa para vocês, tá? Só que eu não vou fazer faxina pesada hoje, a gente só vai dar uma organizada básica. E está assim, ó, a penteadeira não está muito bagunçada, aqui na cama vai ser coisa rápida também para arrumar. O banheiro também está super bagunçado. Aí, passando aqui na sala, na sala não tem tanta coisa, né? Mas, ó, eu tirei aquela cortina que estava aqui, né? Eu estava com a cortina begezinha e tal, eu tirei ela, coloquei essa cortina verde. Aqui no painel eu coloquei esses dois potinhos aqui, eu tirei aquela gigi, coloquei os dois dois potinhos e ali do lado eu coloquei aquele cacto, como vocês podem ver, né? Daqui a pouco eu vou dar uma organizada e quando ficar arrumadinho vai ficar até mais bonito para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar outra coisa que eu mudei aqui na sala também para vocês. Ó, esses dois quadrinhos ficavam lá no painel, né? Aí eu fui e coloquei aqui embaixo dessa prateleira porque eu estava achando muito, sei lá, estava muito vazio, estranho. Estava faltando alguma coisa. Aí eu coloquei esses dois quadrinhos. Essa gigi, como vocês podem ver, a gigi que estava lá no painel. Aí estava muito diferente, ó, esse galhinho para esse galhinho aqui. Esse galhinho foi o primeiro, né? Esse aqui foi o que nasceu depois. Aí eu peguei e dividi ela em duas e coloquei aqui. Eu acho que ela pendente assim vai ficar mais bonita. Então eu deixei ela aqui e lá no painel está aqueles potinhos brancos como eu mostrei para vocês. Lá na cozinha, ó, não tem tanta coisa para fazer, né? Mas a gente vai dar uma organizada nessa pia e ali no fogão tem feijão também, que eu vou preparar a sopa como eu falei. Mas é isso, né? Agora a gente vai só faxinar aqui. Também estou pensando em dar uma organizada nas plantas. Tchau, tchau. 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 Ó, amores, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como está aqui a casa, tá? Eu, como eu falei, eu organizei assim super rápido. Eu dei uma varridazinha e organizei o que estava bagunçado. O ventilador, normalmente, durante o dia eu deixo ele aqui, quando eu estou em casa, né? Eu deixo ele aqui porque a maior parte do tempo eu fico aqui no sofá. Aí a TV está ligada, ó. Está um pouquinho claro, não vou mostrar para vocês por conta dos direitos autorais. Mas aqui na mesa está tudo pronto. Gente, eu morro de vontade de fazer um cantinho de gravação, né? Tipo uma escrivaninha, colocar essas coisas aqui. Mas por enquanto é só um sonho. Acho que é uma questão de espaço também, né? Porque assim, eu já deveria, eu já poderia ter feito, assim, usado da minha criatividade e feito um cantinho. Mas, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês no quarto. Só se eu encaixar uma mesa aqui, ó, nessa parte aqui, uma escrivaninha pequenininha, ela seria meio que planejada para ficar ali, para ser um cantinho da gravação, né? Porque eu sempre gravo vídeo, quando eu estou sentadinha, eu gravo ali, ó. Então, acho que ficaria super legal e ficaria muito didático para mim, né? Mas isso é um plano futuro. Aqui no quarto está assim, prontinho, como vocês estão vendo, ó. Igual eu falei, né? De aquela organizada básica. A gente tem agora só a cozinha para organizar. Eu quero limpar esse fogão. Eu limpei esses dias, mas eu quero limpar ele de novo, porque eu vou colocar o papel alumínio dessa vez. Aqui nesse cantinho, ó, eu coloquei a Gigi, como vocês podem ver, mais um Gigi, né? Aqui está aquela plantinha, eu coloquei ela aqui para ela receber uma luz. E uma coisa que eu achei lá na coxinha foi essa garrafa aqui, ó. E eu achei ela ideal para colocar essa Gigi, porque esse potinho aqui está meio, não sei, eu quero substituir. Aí eu lavei ela aqui, daqui a pouco eu vou cortar ela por aqui assim, ó, e vou colocar a Gigi aqui dentro. Vou lavar aquela loucinha e é isso, para a gente dar continuidade, né? Para eu conseguir fazer a janta, eu só vou conseguir fazer quando tiver tudo pronto aqui. E aí E aí E aí Se inscreva. E agora eu vou congelar esse feijão pra fazer sopa. Assim, eu não gosto, depois que eu coloco na geladeira, eu não gosto de esquentar ele e comer normalmente. Mas na sopa não dá nem pra sentir, né? Porque aí eu vou passar no liquidificador e tal, então não dá pra sentir. Aí pra não perder, eu vou congelar e vou fazer sopa, tá? Vou fazer sopa daqui a pouco e vai dar pra fazer sopa outra vez também. Dá pra aproveitar, né? Antes eu tava jogando feijão, mas tá tão caro que aí eu pensei nesse método. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha gente, olha isso aqui. Já temos uma dona de casa feliz, né? Pia toda limpinha, pronta e ok. O fogão também tá limpinho e ok, gente. Eu super indico isso aqui pra vocês. Quem não usa, acho que muita gente usa, né? Mas quem não usa, a gente compra esse papel alumínio pra o fogão. Porque assim, super dura. Dá pra você passar vários dias sem precisar limpar o fogão, né? Porque, por exemplo, quando eu limpava assim, no outro dia já tava sujo. Com aspecto de quem não limpou há não sei quanto tempo. Aí eu sem paciência, né? Como sempre, comprei esse daqui. E agora tá bem bonito, bem apresentável o meu fogãozinho. A Gigi ficou aqui, ó, como vocês podem ver nesse potinho. A nova integrante, né? Minha amiga também que me deu essa Gigi aqui. E ela ficou aqui nesse potinho, tá? Então tudo pronto por aqui. E agora a gente vai fazer o quê? Eu vou dar uma pausa pro lanche. Amores, terminei tudo. Graças a Deus a casa tá toda prontinha. Como eu falei pra vocês, não tinha muita coisa pra fazer, né? Era só uma organização. Aí eu dei uma pausazinha aqui antes de fazer a sopa pra fazer um lanche. Porque eu tô muito cansada e com muita fome. Então eu vou assar pão. Esse pãozinho que eu comprei ali, que eu mostrei pra vocês. Vou assar pão e vou tomar suco de acerola que tem aqui na geladeira. Então, bora lá. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Minha gente, vocês acham mesmo Que depois de comer esse lanche aqui Eu vou conseguir jantar, fazer sopa Não sei, né? Esperem e verás os próximos capítulos Eu acho que eu não vou conseguir Fazer sopa não, assim Acho que eu não vou conseguir comer não Mas enfim, eu vou comer isso aqui Dependendo, eu acho que eu vou assar ovo E comer mais outro pão, mais sopa Eu acho que eu não vou fazer mais não Então, vamos lá Tchau 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 Meus amores Vou finalizando esse vídeo por aqui, tá? Não vou fazer a sopa Porque eu tô cansada E também porque eu já tô de pancinha cheia, ó Acabei lanchando já aqui Já tá aqui, ó Só tá um pouquinho de nada Aqui sobrou do suquinho O pão Também já comi Daqui a pouco eu lancho mais alguma coisa Mas a sopa hoje não vai dar Eu vou Eu prometo pra vocês Que eu vou fazer em outro vídeo Eu acho que semana que vem eu faço Porque tem um feijão ali, né? Mas Nos próximos dias eu faço a sopa de feijão E mostro pra vocês Como é que eu faço a minha, tá bom? Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau